Olá pessoal, tudo jóia? Estamos aqui na Bélgica, mas começou agora a nevar com força. Vou mostrar aí para vocês. Acabamos de carregar, estive ali na condução. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Ele nem pode ficar olhando muito, porque tem que estar ali, atenção focada na estrada, nos carros, no movimento todo. Vou mostrar aí para vocês como que está aqui a situação. Olha aí gente, a gente estava ali carregando, estamos na Bélgica. Foi de repente, estava muito frio hoje de manhã. Hoje a gente já acordou aí com 4 graus negativos. Mas não tinha neve nenhuma, nenhuma. Só que agora a gente, depois que a gente estava parado ali para poder ver o... Esperar, né? A carga ficar pronta. Foi começando a nevar. E agora está assim, tudo cheio. Olha aqui dos lados, a estrada já está começando a ficar tapada, olha. Só tem mesmo os rastros, os rastros aí do pessoal que vai passando. Mais um pouquinho, isso aí vai... Tomar conta, né? A neve já começa a tomar conta, já. É hora? Vai ficar perigoso. Essa hora agora é a hora que é perigosa, porque você nem pode acelerar muito, porque qualquer freadinha que você dá é um perigo. Então agora tem que andar com cautela mesmo, pessoal. Agora é muita calma. Não pode abusar. A gente está andando aí, olha. O trânsito ali já está devagarinho. Então, é um perigo. Essa hora é muito ruim de conduzir. Ainda mais que a noite vai caindo. Agora já são aí seis horas da tarde e a situação começa a complicar. Não tem limpa-neve para limpar a estrada. Não tem nada. Só mesmo no rastro dos carros aí, olha. Carro e caminhão que passa. Agora é muita calma mesmo. Estou sempre para que não caia mais neve, porque pelo jeito aí vai a noite inteira. Se continuar assim, pode ter certeza que logo, logo já estão as estradas portadas aí pela França. Se a gente conseguir sair aqui da Bélgica hoje, ainda está bem. Se não, vai ter que parar e ficar parado. Pois, isso aí está a previsão aí em vários locais, né? Sabendo aí que na Inglaterra, tem amigos que estão na Inglaterra também. Estão pegando muita neve agora nesse momento. Está caindo muito. A gente já está ficando atolado. Também recebi um outro vídeo aí de um caminhoneiro também em Espanha. Também já estava começando a ficar tudo parado também, a estrada. E nós aqui, né? Pela Bélgica também. Então, eu vou até mostrar aqui a quanta chibre está andando aqui por hora. E os graus que está marcando. Deixa eu tirar aqui rapidinho. E vou, olha aqui, está marcando dois graus agora negativos, tá? Agora são seis da tarde. Então, hoje, não sei se vamos conseguir fazer nosso horário todo. A gente tem que ir para fazer. Porque se não tiver o Limpa Neves aí dando conta do recado para poder começar a limpar pelo menos uma faixa, daqui a pouco começa a travar o trânsito, né? Começa a bloquear, proibir, né? Principalmente os caminhões de andar. Então, por acaso, esse ano agora, nesse final de fevereiro, para agora início de março, a neve realmente começou a cair com força. Igual o pessoal aí, todo mundo comenta aí nos vídeos, né? Abriu as portas da geladeira e realmente abriu e não quer fechar, não. Acho que é previsão aí de muita neve para esses dias todos. E a gente não consegue andar mais que 60 quilômetros. É o máximo que consegue dar é 60 quilômetros. Não passa disso. E tem que tomar cuidado agora, muito cuidado com ele. Apesar da gente estar habituado a andar na neve, né? Mas a neve é a traiçoeira, né? Então, é complicado. Toda hora para o trânsito. Não se consegue andar. É, ainda mais que os carros, né? Eles têm mais medo do que a gente ainda. Porque são mais leves, né? Então, escorrega mais fácil. Então, eles vão com muito mais cautela do que nós mesmos, né? A gente ainda tem um pouco mais de firmeza devido ao peso que a gente carrega. Mas mesmo assim, a gente tem que ficar bem atento, mantendo distância. Porque qualquer freada brusca também sai escorregando, né? E sai pegando todo mundo se for, né? Sai para frente. E aqui também é proibido ultrapassar. Então, fica aí. Só na... Na calma, só na tranquilidade. Não. Essa é... A dificuldade do inverno é só essa mesmo. Ainda mais que a gente tem muitos quilômetros para fazer. E andando a 60 quilômetros por hora, é complicado. 60, 50. Pois... Está aí as imagens aí, tudo branco. Vocês aí, nesse calor aí, insuportável no Brasil. Aqui é tudo diferente, né? Quando vocês aí estão no verão, nós estamos no inverno. Tem gente que vai tentando cortar aí, mas tem muita gente que fica com medo de passar nessa parte branca, né? Onde está mais branco, que vocês estão vendo aí. As pessoas ficam mais com cautela de passar, ultrapassar. Que, às vezes, pode cair nessa parte branca e estar aquela camadinha mais de gelo e escorregar. Então, tem muita gente que dá umas voltinhas aí, dá umas... Dá um zélio. Nós vimos aí alguns incidentes, né? Com caminhões presos no parque. Vou até mostrar para vocês uma que nós vimos em França. Uma situação aí de um caminhão que... Acho que foi parar no parque, depois com a neve, depois com a neve derretendo, ele... Ele acabou... Como que fala, Chibé? Atolado. Atolado. Acabou atolando um pouquinho só com grua. Vou mostrar para vocês aí a imagem. Não sei, vamos ver. Aconteceu alguma coisa aqui na Nacional. No princípio, ele tombou, ou ele saiu da estrada, uma coisa ou outra. Não sei. O que foi que aconteceu? O campo transa aí... Isso é o gelo. Não sei. Suborregou. Tem aqui o caminhão. Ah, acho que ele ficou, foi agarrado. Acho que ficou, foi agarrado no parque aí. Devido, atolado aí. Agora, para desatolar ele... Só agrua. Tem que chamar agrua aí. Foi. Como o parque ali é... Terra. É terra. Aí tem aqui a neve que caiu da noite anterior. Aí formou aí um... Uma lama, um barro. Acabou que... Ele atolou, ficou agarrado. Criado. É isso. Olha só, gente, como é que tá aqui, ó. Olha o lado aqui... Do motorista. Já... Já congelou o limpador de para-brisa. É, tá congelado aí. A água já sai meio congelada e bate, não consegue limpar totalmente. Olha quanto a Chile tá andando aqui, ó. Cinquentinha por hora. A estrada tá bem suja. Aqui, ó. Aí vai misturando, né? A neve. Vai misturando o sal. Aí tá assim, ó. Daqui a pouco a gente passa aí a fronteira da Bélgica com a França. Aí eu vou mostrando aí pra vocês mais um pouquinho da situação aqui. Tá vendo, ó? Não tá... Não tá melhorando, não. Isso aí é previsão mesmo pra... Pra noite toda. Então, andar a noite toda assim, dessa forma... É bom que a gente vai aproveitando o horário, mas aproveitando assim, bem de pouquinho, né? Aproveitando aos poucos. Não dá pra fazer muito. Mas, como todos nós sabemos, né? É ir com calma. Mais vale perder um minuto de sua vida do que sua vida em um minuto. É fazer as coisas aí com calma. O importante é chegar em casa. Se não chegar amanhã, chega depois. Já fora da estrada, ó. Ah, é, ó. O Chico já tá mostrando um ali que já... Já tá virado pra cá, ó. Já virou, ó. Aí, ó. Já tá virado, ó. Já bateu, os dois bateram, ó. É. Vendo, é isso que acontece. Então, a precaução muito é nesse sentido. Porque qualquer vacilo escorrega mesmo. Ó, aqui nessa parte aqui da estrada, já tá aí o limpa-neves. Ele tá tentando aí raspar um pouco do gelo e aí atrás, por trás, já é o jogando sal. Então, a frente é uma pá que vai limpando um pouco da estrada e vai limpando e já vai jogando o sal. Muita gente até já andou perguntando se o sal não faz mal, né? Já tô começando pra ficar com a garganta meio ruim. Se o sal faz mal. Mas não faz não, gente. O sal já faz parte da natureza mesmo. Então, isso aí é sempre, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas já tem uma camada bem grossa ali. Na terceira faixa, porque são três faixas. Então, na terceira faixa já não dá pra andar muito. O outro carro já batido. Ah, pois. Nem vi. Do outro lado já tá tudo parado. Então, como a terceira faixa que eu tava dizendo já tá bem coberta, então ele tem que fazer essa limpeza pra poder jogar o sal, pra poder ir derretendo a neve que tá caindo. E o sal não é prejudicial, porque o sal depois ele derrete, então não tem perigo pra natureza nenhum. Depois, e com o passar dos carros também, vai passando por cima ali do sal e vai sempre derretendo. Então, não prejudica em nada a natureza. Olha aqui, a chibre tá na dificuldade ali pra conduzir. Nossa, hein, Chibre? Gostei que você tava? Não, é. Eu tenho que ver aqui que tá congelado o limpador de para-brisa. Não solta o gelo. É, tentando as brechinhas aqui, ó. Tentando olhar por debaixo, porque... E justamente onde tá, na minha visão aqui, o gelo congelou aqui no limpador de para-brisa, na pá. Iã. Então, me faz muita falta, porque aí o gelo faz uma camada mais grossa e não limpa o para-brisa. Só que eu tenho que parar, mas... Porque achar uma área de serviço vai não parar. Vai lá e tirar o gelo. Vamos ver se a gente para aí no próximo parque, na hora de serviço, pra poder tentar dar uma tirada desse gelo que tá ali no limpa-brisa. Limpa-para-brisas. Ó, o Chibre foi ali agora, ali embaixo. Paramos aqui rapidinho no acostamento. Mas, ó, o trânsito tudo parado. Ele vai aí, ó. Hã? Desligar. Fazer uma limpeza aí, ó. Ver se sai o gelo, né, que grudou. Não? Deixa eu ligar aqui. Ficar no máximo aqui pra ver se... Pronto. Fazer uma manutenção. Tá tudo parado, ó. Limpar neves aí. O trânsito aqui tudo parado. Ó. Vai lá. Aqui. Para tudo. A gente aproveita pra... Pra fazer que o Nelson tava atrapalhando. Olha só. Como que tá, ó. Ó. Vamos saindo aqui do... Do... Da berma, né? Quem que saiu. Berma, que é o acostamento. Olha aí, ó. Aí já tem um... Uma coisinha aí. Entre um carro e um caminhão. Ó. São as batidinhas, né? As coisinhas de leve. Aí tem que ir pra acostamento, pra poder fazer participação de seguro. Aí o próprio pessoal. Porque aqui as pessoas, né? Praticamente já... A norma... Olha esse carro aqui, como é que tá cheio de... Todo branquinho. Aqui já é... Já é norma, né? A pessoa já fazer o acordo amigável. As pessoas mesmo já se decidem. Olha que foi esse... Esse Ford. As pessoas já se decidem ali. Pra ver quem é que foi o culpado. Aí se resolve. Se não resolver, aí chama a polícia. Mas, geralmente, a norma é resolver entre as partes. Pra poder não ficar tanto tempo à espera da polícia chegar. E também pra fazer participação. Então, quando se resolve amigavelmente, é bem melhor. Fluir melhor. Tá vendo que eles ali já saíram. Já foram pro acostamento pra se resolver. Preencher os papéis. Então, é assim que funciona aqui na... Porque a carta do seguro funciona em toda a União Europeia. Então, se você tem um carro português e aconteceu alguma coisa com você, né? Por acaso aqui na Bélgica. Então, o seguro cobre. Depois entra um em contato com o outro. A própria seguradora, né? De um com o outro. Já faz a participação. Já vão se resolvendo por e-mail. Telefonemas. Pra poder acertar tudo. Então, o seguro é válido por toda a Europa. Bom, gente. Tá tão complicado hoje. Já trocamos e tudo. Já trocamos. O horário dele acabou. A gente sai bem devagar. Porque dá aquelas... O horário dele acabou. Agora são oito e meia. Filma aí, Chiba. A gente teve até que sair aqui pra uma cidade que qualquer. Porque procurar parque não dá. Aí nós saímos aqui pra poder só trocar. Fazer a troca. Que já tava... O horário pitimbando já. Aí vamos agora voltar pra autoestrada. Então, iniciando aqui. Falta muito pra fronteira. Eu falei que eu vou filmar até ali a chegada da fronteira. Mas pode ver. A neve continua caindo. O pessoal tá... Tudo reclamando aí. Quem tá na Espanha. Quem tá em França. Toda a bicicleta aí, ó. Afundada aí, Chiba. A bicicleta aí. O dono da bicicleta, quando voltar... Se ele conseguir, se ele demorar muito, ele não acha a bicicleta dele mais não. Ó os carros aí. Tudo tomado. Nossa, gente. Gente, hoje, agora, aqui, nesse momento, menos um. Que tá marcando. Então, vai tá assim a noite toda. A gente já sabe que o horário não vai chegar até onde a gente queria, né? Então, eu vou mostrando aí pra vocês a estrada, tá joia? Agora eu aqui, nas calmas. Porque senão escorrega, dá uma patina aqui. Então, vamos lá. Bomba da Teixaco. Tem no Brasil também. Aqui o diesel tá 1,27. Gasolio. A gasolina 1,34. Vai mostrando aí as casas, ó. Os telhados. O pessoal aí. Tudo aí com os aquecimentos ligados, claro, né? Que não dá. Esse tempo de inverno é... Vai girando aí, Chico. Vai fazendo 360 aí. Mostrando tudo. Mostrando. Um ano. Esse tempo de inverno gasta mais. Por causa que... Sempre é triplicado a conta de gás ou energia. Porque não dá pra aguentar esse frio. Não tem sempre que ligar o aquecimento dentro de casa. Ou quem tem lareira também. Tem que comprar lenha. Então, vamos mostrando aí pra vocês. O restante a gente já vai tentar incorporar aqui na ofestrada de novo. Bem devagar. Aqui a gente tá andando só nos 20 por hora, 30. Porque pode parar, né? Toda hora dá aquela paradinha. Então, pra poder a gente ter aquele tempo de... Não sei o que, Chico. Não sei. Pra dar aquele tempo pra gente pensar, né? Pra poder... A segurança. A distância de segurança. Então, vou mostrando aí pra vocês daqui a pouco. Tá bom? Mostra mais quando estiver chegando na fronteira aí. A gente vai mostrando. Pois é, gente. Agora conseguimos sair aqui da confusão. Já fiz uma horinha. Comi alguma coisa. Vamos passar agora a fronteira aí, ó. Olha aí a fronteira aqui. Bélgica. Com França. Aí é um quilômetro. Aí eu... Aqui já pode ver que já diminuiu bastante. O fluxo aí da neve. Já nem parece que a gente só andou uma horinha. Eu consegui sair de lá. Fiz uma hora. E... Eu aproveitei pra comer um biscoitinho. Que eu já tava com fome. Aqui tá... Com obras. Então a gente tem que... Talvez a gente tem que ir na... Passar pelo parque aqui. Daqui a pouquinho vocês vão ver aí o nome. Já tá aqui... Bem de noite. São... Nove e quarenta e cinco. Aí eu tenho que entrar aqui pro parque. Porque se eu for reto não posso. Vem, ó. Tem a placa aí de... De... Que é proibido passar em frente. Então a gente entra aqui por esse parque. Tá bem lotado. Devido ao tempo aí que as pessoas já perderam. Deixa eu apagar aqui. Não atrapalhei não, né, Chico? Melhor acesa. Melhor acesa. Tá vendo aí, ó. Então quem já... Apaga a luz. Acabou o horário. Melhor ou não? Melhorou. Quem já acabou o horário aí... Já tem que ficar por aqui mesmo, né? Ó, esse aí, por exemplo... Não, tá indo em frente. Aí vamos seguir direção a Paris. Que ainda falta duzentos e tal quilômetros. Por ali, ó. Em frente só passa os carros. Às vezes costuma ter uns controles aqui. Hoje, por acaso, não. Aí as placas de Paris ali. Como a gente passa por fora, aí a placa de França. Só deu pra ver ali quem tá passando de carro. Agora, saindo aqui, ó. Já estamos em território francês. Prontinho. Prontinho. Vamos ver se tem alguma placa aí pra frente de França. De bem-vindos, alguma coisa assim do tipo. Vamos seguir agora a viagem até onde o horário der. Vamos fazer uma pausa aqui em França mesmo. Porque nós vamos rodar hoje até às cinco da manhã. Então, vamos ver até onde nós vamos conseguir chegar. Como nós perdemos muito tempo. Então, a gente não vai poder ir até onde a gente queria. Mas tá bom. Pelo menos agora já tá tudo tranquilo. Então, vou me despedindo aí de vocês. Vamos acender aqui a luz. Então, galera. Muito obrigada aí pela presença. Sejam bem-vindos a todos que estão chegando agora. Obrigada aí também a vocês que já estão há mais tempo aí no canal. Forte abraço a todos. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Não esqueça de ativar aí o sininho. Porque às vezes o YouTube, ele se ativa sem querer. Tá bom? Pra não perder nenhum vídeo aqui nosso. Beijos, galera. Fiquem com Deus. Estou aqui por França. Até já. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.